Eu uso a micro-pipeta, está bem? Tenho a ponta, passo para aqui. E a botinha, que vai ser uma botinha pequenina, aqui em cima também não serve nada. Portanto, terá que ser cá em baixo, está? Mas, como vamos trabalhar com ADN, vamos ter que calçar luvas, está bem? Alguém comitou um crime e o responsável tem de ser descoberto. Vestidos a rigor e de pipetas em punho, são os alunos da Escola Secundária do Cerco quem, desta vez, resolve o mistério. É giro ser técnico forense por um dia, mas aqui o lema é levado à letra. A brincar também se aprende. Nós aprendemos aqui, apesar de ser coisas básicas, não muita jeito para esses tipos de situações. Olha, estás a gostar da atividade. Estou imensa. Gosto muito disto, sempre gostei desde pequenina e é uma experiência nova, estar em contato assim no laboratório. E tu achas que isto vai ajudar, quando escolheres um curso na faculdade, a saber lidar melhor com os materiais e o ambiente do laboratório? Sim, claro que vai, porque não sabia pipetar, por exemplo, e hoje já vou sair daqui a saber fazer isso e acho que isso é necessário nesta área, muito necessário. Virem a um laboratório, realizar aquilo que ouvem, aquilo que leem nos livros, é sempre muito importante colocarem as mãos na massa. E assim vão percebendo o contexto de pipetar, pequenas quantidades, mesmo questões muito práticas, que chegando a uma universidade já vão com um know-how diferente daqueles que não têm esta oportunidade, sem dúvida. No laboratório ao lado, os cientistas são de palmo e meio. Não há criminosos para apanhar, mas há curiosos a espreitar ao microscópio. Estive a observar a célula animal e a célula vegetal no microscópio. Olha, e tu já sabias o que eram células? Não. Aprendeste tudo? Sim. E tu gostaste? Muito. Gostei muito. E tu voltavas cá? Sim, muitas vezes. Olha, e tu sabes o que é que queres fazer quando fores grande? Vou ser cientista. Ah, e foi hoje que te convenceste? Sim. As coisas dentro delas? Sim. Pois é, tem estas estruturas todas que têm um nome de engraçado, chamam-se organelos. É. Organelos, está bem? A ciência tem cada nome. É verdade. Estas atividades que cativam miúdos e graúdos acontecem no Laboratório Aberto do Ipatimup, um projeto que nasceu há sete anos e quer plantar o bichinho da ciência nos mais jovens. E este projeto, portanto, permite a toda a comunidade, em particular os alunos, a comunidade escolar, realizarem atividades de caráter experimental para servir um pouco de complemento também às aulas teóricas e também servir de ponte entre o ensino e a investigação. Normalmente o feedback é super positivo porque eles estão super motivados para as atividades experimentais, para a parte prática, porque para eles é mais fácil, se estiverem a mexer em alguma coisa, para entenderem e integrarem o conhecimento é muito mais fácil. Eles gostam, sentem-se realizados muitas vezes com o trabalho que fazem, sentem-se importantes e nós queremos que eles continuem sempre a serem importantes ao longo da sua vida e que tenham um futuro brilhante. Muito bem. E vamos colocar o? Do pré-escolar ao secundário, são muitos os alunos que por aqui já passaram. Esta semana atinge-se a meta dos 35 mil visitantes e acautelem-se os criminosos porque é impossível ficar em ponto.